Bom dia, o sol já nasce lá na fase de linha Acorda o bezerro e a batinha De jocô e fogô na galinha O cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá nas casas em linha é manhã Deixar de mão e vem pra cá Que o sol raiou e a cara é hora de brincar